Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código como continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é pombo, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, você quer dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e, ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi do estético que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem é... Fala, rapaziada, estamos aqui de volta, eu e xaropinho, dá um salto, lá, rapaziada, xaropinho, rapaziada, eu e xaropinho, estamos na continuação da saga das caixas da win, lembrando que para vocês já tem o primeiro vídeo da USP, da Glock, e também no último vídeo foi a 5-7, lembrando rapaziada, no final, no último vídeo, eu vou mostrar na tela para vocês o resultado de cada caixa que nós ganhamos, mas se você é curioso, não quer esperar, indico para vocês voltar nos últimos vídeos, ver como foi a abertura, ver quanto nós gastou para vir a primeira, a segunda, pode ser mais de uma, talvez, que eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, hoje traremos para você um videozinho aqui, agora, da nossa A-Win M4S, começaremos as aberturas para vocês dela, para apontar, faz algum vídeo querendo essa daqui, faz algum vídeo que ele já tem que cuidar, um cliente nessa daqui, quem sabe, agora ele consiga, vai, rapaziada, é agora, bota 10 lenta, quero ver no VIN, 10 lenta já de cara, é, isso aí, aí vem agora, quero ver no VIN, ó ela vindo, ó ela vindo, ó ela vindo, ó ela vindo, veio, falei que ia vindo, tá isso, eu queria ela, Xerofinho, tá isso, tá isso, fala dela, é louco, o povo, queria um inventário, todo branco, já, só quem não viu, olha, os outros rios, essa daqui faz uma rápida de todas pegadas, mano, olha aí, rapaziada, 26, 26 e 90, 141, 141, presta atenção, 40% de bônus, você colocou seus 100, você ganhou 140, 140, 140 de saldo, você ia dar um tiro, e é sobre a 110, 110, aí você ganha uma M4 de 141, é seu dinheiro, e o bônus de volta para o seu bolso, meu Deus do céu, é uma mãe esse site, bora Xerofinho, bora Xerofinho, bora Xerofinho, meu amigo, não, Xerofinho, levanta aí, Xerofinho, que você tá todo cagado, aí tem agora, pode dar um, pode dar um, um lento ainda, vai passar adiante, você olha outro, eu pinto estranho, já passou, foi uma carreira, eita, eita, pora, 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 você viu passando? Meu Deus, foi logo duas, tinha duas do outro lado, um quadrado, Xerofinho, só precisava pular um quadrado, vambora, ei, Xerofinho, se vem, Xerofinho, meu Deus, Xerofinho, se tem mais um, Xerofinho, agora, agora, duas rápidas, duas rápidas, tô sentindo, tô sentindo, aí, vim duas M4A1S, vai, veio, aí, ó, aí, veio, aí, logo duas, aí, meu amigo, se viesse uma faca, eu ia se assustar, e agora, Xerofinho, no meio, Xerofinho, quanta, Xerofinho, quanta, diga? Agora, vai, deslenta de novo, deslenta, humilde, humilde, É humilde, humilde mais, quer outra, você quer outra? Pede outra, pede, vem, 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 Vem agora, no mesmo lugar da UTA, quê, não, não foi, não foi, não é? Foi dessa vez, não foi dessa vez, não, eu vou de 3 rápida, tá Comecei, as palavras, aizaram que no profite, né? Agora, se não parece, agora, ainda estamos, agora bota 404 lenta e aí vem vem aqui alguém tem mais uma e vamos lá e eu vou de uma dela parando aqui no mesmo certinho não tiro agora e aí tá assim não é não não vem agora agora você quer ver ela vem agora se for ver um monte de pouco novinho eu tento aí eu vou para ler e aí nesse daqui eu dar direito em baixo rapaziada você mano um código se ele tivesse depositado o valor específico e 150 vai 150 ele depositou 150 vamos lá ele pegou 150 ele colocou 150 reais a 150 aqui colocou certo tem aí ele colocou 150 ele vai colocar lógico ele é um cara esperto sagaz vai usar o código pombo certo um código ele ganhar mais 60 dolinhos ele é para 210 só é só m4 já foi 160 mais uns gatos pingados não vai ter aqui que vai vir vai dar mais de 150 ele vai estar no profite ele vai conseguir montar o inventário zinho dele de boa tranquilo ele vai ter essa m4 maravilhosa branca o inventário que beleza é só ele parar se ele passa agora ainda ele tava tranquilo aqui não tem ponto de correr aqui é o profite é quase garantido vamos embora próximo vai uma lenta de novo tá doidinho para ver ela parar aqui né tem que parar igual a azul tá mas tá difícil eu vou colocar o freio de mão no meu e aí vem assim eu peguei de mão qual qual eu não é a sua E aí veio velho não é rosa ali uma vermelha bota 10 lenta aí vai vim de novo no mesmo lugar e aí mesmo aí mesmo é no terceiro olha lá no terceiro olha lá no terceiro não é que veio rapaz monte de game 4 me fala hoje que eu não tô vendo tá vendo aí eu tô vendo aqui na sua tela tá diferente da minha é a deleia E aí Eita e bora muito duas duas vai vir na direita e aí eu acho que não tá focado na esquerda não não tinha vindo agora para acabar acabar e para vir mais uma rapaziada chegou no fim da m4 vamos ver quanto que deu tá vendo aqui da m4 m4 163 você tivesse depositado com o código pombo e no final da saga eu irei mostrar quanto cada caixa deu lembrando que nós começou a saga com 2 mil solinho vamos ver até onde nós iremos chegar no final da saga Valeu Valo Fui E aí